Oiê, eu sou a Márcia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos fazer esse lindo abajur utilizando palitos de algodão doce e um garrafão de vinho. Quer aprender? Vem para o passo a passo. E claro, nós vamos precisar de um garrafão de vinho de 5 litros. Vou utilizar uma broca diamantada para fazer um furo por onde nós vamos passar a fiação da luminária. E como a garrafa é um objeto liso, eu vou utilizar a fita crepe que vai me ajudar na hora de furar e a broca não escorregar. É bem fácil de furar. O segredo é manter a mão firme sem colocar peso e sempre ir molhando, porque a broca esquenta e corre o risco de estourar o vidro. E com a garrafa limpa e higienizada, eu vou utilizar a tinta chalk paint na cor tempestade da Acrylex. Ela é uma tinta que pode ser utilizada em vidros, metais, madeiras e não tem a necessidade de utilizar primer. Tem uma excelente cobertura e a sua secagem é rápida. Eu apliquei duas demãos, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra. E com a tinta já seca, agora é hora de fazer a instalação elétrica. Eu já tinha esse soquete de uma luminária, então eu resolvi reaproveitá-lo. A instalação desses soquetes é bem simples, mas como sempre um é diferente do outro, você vai seguir as instruções do modelo do seu soquete. Então eu soltei ali o fio para poder passar por dentro do garrafão. E para facilitar, coloquei uma linha e um pezinho na ponta, que vai ajudar a sair facilmente pelo gargalo. E aí foi só reconectar tudo de novo e no final colei o soquete na boca do garrafão com cola quente. E para fazer a cúpula do nosso abajur, nós vamos precisar de bastidores. Esse aqui eu comprei em lojas de MDF e paguei R$ 5,00 nessa duplinha. Como o par vem em dois tamanhos diferentes, um maior e um menor, eu comprei dois pares, para poder utilizar os dois tamanhos maiores. Vamos precisar também de palitos de algodão doce. Eu escolhi os palitos de algodão doce, porque além de serem mais compridos, eles são flexíveis e têm um acabamento melhor do que aqueles de churrasco. Vocês encontram o palito de algodão doce em lojas de embalagens ou lojas que vendem itens para festa. O preço médio é de R$ 6,00. E nós vamos cortá-los na medida de 17 centímetros. E para cortar, não tem muito segredo. Utilizei a régua ali para medir e depois, com a ajuda do alicate de corte, foi só cortar. Então, vamos lá. Agora, essa é a parte que a gente tem que ter mais cuidado na hora de colar os palitos. Então, começo ali colando o primeiro e depois, com a ajuda da régua, eu vou colar os próximos palitos, para ficarem bem alinhados. Então, vamos lá. E o espaço que eu vou deixar entre um palito e outro é de meio centímetro. Agora, vamos unir o outro bastidor na parte de baixo dos palitos. Então, vamos lá. E depois de fechar a cúpula, agora eu vou fazer uma base para a nossa cúpula, para poder encaixar a cúpula no garrafão. Cortei quatro palitos com a medida interna do fundo da cúpula. Então, foi só colar, deixando uma distância de 5 centímetros entre os palitos, formando uma cruz. Com a cúpula praticamente pronta, vai faltar somente os acabamentos. Então, vamos começar pelos pompons. Vou utilizar essas meadas de linhas para bordado. Vocês encontram em lojas de artesanato. E custa, em média, 3 reais cada cor. Utilizei a régua como molde para sair todas no tamanho padrão. Sem muito segredo, dou 16 voltas com a linha na régua. Agora, passo com a linha por dentro, para unir todas essas voltas. E vamos lá. Retiro da régua e novamente com a linha na ponta dou outras laçadas para poder fazer um pompomzinho ali na ponta. Eu dei em torno de umas 5 laçadas e amarrei. Eu dei em torno de uma ponta. E agora é só cortar a parte de baixo para separar as linhas. E com a ajuda da escova de cabelo eu penteio para desfazer as tramas. E para fazer um charme e deixar ainda mais bonito eu vou utilizar essas bolinhas de madeira que vocês também encontram em lojas de artesanato. E agora vamos para o acabamento da cúpula. Eu já fiz na parte de cima para adiantar e agora vamos fazer juntos na parte de baixo. Eu utilizei esse cordão de sisal com algodão, mas vocês podem utilizar qualquer cordão que tiverem ou acharem melhor. Nós vamos fazer um acabamento fazendo um X, como se eles estivessem prendendo os palitos, mas na verdade já estão presos pela cola. É mais para dar um acabamento e dar um charminho a mais. Sem muito segredo, nós vamos primeiro dar uma laçada para o sentido do lado direito. Depois nós voltamos fazendo para o sentido do lado esquerdo. Assim vai formar um X de maneira mais fácil. Então, vamos fazer um X de maneira mais fácil. Então, vamos fazer um X de maneira mais fácil. E agora, quando eu volto no sentido contrário, vou aproveitar para prender os pompons, deixando um espaço entre um pompom e outro. Para que fiquem distribuídos igualmente por volta de toda a cúpula. Eu dei um nozinho na ponta da linha de cada pompom. Lembrando de deixar o nó na mesma altura para todos. Facilitou muito, pois consegui passar a linha por dentro de cada um. E lembre-se, a altura tem que ser igual para que fiquem todos alinhadinhos. Eu gostaria muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. Então, vai lá nos comentários e me diz, de que cidade você está vendo esse vídeo? Eu fico muito feliz com essa interação. Adoro conhecer cada um de vocês. E aí 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 E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para receber as notificações. E não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Beijos e até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal.